Música Durante o fim de semana o tempo fica instável aqui em Lauro de Freitas. No sábado chove rapidamente pela manhã e à noite e ao longo do dia a temperatura chega a 32 graus. Já no domingo as chances de chuva são de 60%, o céu fica nublado e a temperatura varia entre 24 e 32 graus. Caso venha à praia não esqueça de utilizar sempre filtro solar.